Música Como o senhor conheceu o presidente Jair Bolsonaro e quando? Foi numa festa cheia de Cuba livre O clima informal propiciou a fala descontraída do general Hamilton Mourão, um vice-presidente eleito do Brasil que respondeu a perguntas sobre sua trajetória de vida e carreira. Eu me vejo, nós temos aquela visão militar, o comandante e o subcomandante, ou o comandante e o chefe de Estado-Maior. Então, eu fui eleito, os outros ministros, o presidente pode mandar embora a qualquer hora, eu não, ele vai comigo até o fim, tem jeito. Mas a palestra, com questionamentos feitos por empresários e convidados da revista Voto, no evento Brasil de Ideias em Porto Alegre, também teve revelações e apresentações de propostas do novo governo. Hamilton Mourão não fugiu, mas revisou com a posição do governo, opiniões polêmicas dadas durante a campanha, como a revisão da Constituição. Nós não temos hoje nenhuma visão de mudar a Constituição, até porque ao longo dos últimos 30 anos que ela teve em vigor, ela já passou por mais de 100 emendas e vai passar por outras tampas. Agora, a minha visão, a minha opinião, é que ela deveria ter separado só no título 1 e no título 2 e estaria muito bem. Mas não há nenhuma visão de mudanças no curto prazo. E também sustentou outras que ainda geram debate, como a participação de Cuba no programa Mais Médicos. Cuba vem de pessoas como se fosse bem. E sabiam que no momento em que o Bolsonaro fosse eleito, esse pacote seria posto a público. E imediatamente começaram a retirar esse pessoal. Mourão falou por quase uma hora, disse que o primeiro objetivo do novo governo é equilibrar as contas, que a reforma tributária deve simplificar o pagamento, aumentar a base de contribuintes e reduzir impostos para gerar crescimento. E anunciou intenções, como a desvinculação do orçamento e um novo pacto federativo. Estados e municípios receberão desde o começo os recursos que necessitam para tocar a sua vida. Brasília não pode resolver tudo. O Brasil é muito complexo. São cinco países e um. As grandes ideias que nós temos, é realmente desvincular tudo no orçamento da União. e entregar esse pacote na mão dos nossos representantes no Congresso, para que eles cumpram a tarefa para a qual foram eleitos. Ou seja, definir que tanto vai para a saúde, tanto vai para a educação, tanto vai para a defesa. E não receberem um orçamento totalmente engessado. Apoio 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 Apoio